Olá, muito bom dia pra você! Feliz quarta-feira! Graças a Deus, mais um dia abençoado que nós temos pra fazer de hoje o melhor dia das nossas vidas até então. Então, já saia feliz, já saia determinado a fazer deste dia um dia diferente, um dia especial. Lembra das coisas que você tem feito que desagradam a Deus e se policie, vença esses gatilhos, não caia mais nas setas do mal, não entrega mais a sua bênção pro diabo, pra pessoas usadas pelo mal. Então, tenha foco, tenha disciplina, tenha atitude de um cristão, uma atitude de alguém que teme ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Vamos então ler a nossa mensagem de hoje que diz assim, Se a chave da sua vida não está nas suas mãos ou no seu bolso, com quem está? Você entregou para quem? O próprio diabo não tem as chaves da casa dele, que o Senhor Jesus foi lá e pegou as chaves. E nós? E você? Será que você tem entregue as chaves da sua vida para outra coisa? Para pessoas, para as emoções, para o diabo? Quem tem conduzido a sua vida? É você? Ou são pessoas? Ou são os seus sentimentos? Ou é o seu vitimismo? Ou é o seu orgulho? Se a chave da sua vida não está nas suas mãos, com quem está? Para quem você entregou? Para quem você tem entregado a sua paz, a sua alegria, a sua motivação? Para quem você tem entregado? Porque se você tem a chave da sua vida, você tem segurança. Eu estou protegendo a minha casa, eu estou protegendo a minha família, eu estou protegendo a minha casa espiritual, o meu tempo espiritual, eu estou guardando a minha mente, eu estou guardando o meu coração, eu estou sendo ambicioso, eu estou sendo ousado, eu estou fazendo coisas diferentes, porque eu sei que Deus está comigo, eu sei que eu tenho graça para fazer. Então entenda isso. Será que você não está vivendo aí por orientações de outras coisas, de outras pessoas, de outros sentimentos? O que tem conduzido a sua vida? Será que você fica aí só falando, ah, porque lá atrás, no passado, isso aconteceu, aquele tempo eu fazia assim, já foi. Viva o agora, planta o futuro. Como é que você vai colher algo grande, algo poderoso, se você não plantar hoje? Porque como diz na palavra, lança o seu pão sobre as águas, lança a semente sobre as águas, e depois de muitos dias você voltará a encontrá-lo. Você tem jogado essa semente para daqui a muitos dias você encontrar? Porque assim, a gente sabe, se nós não lançamos a semente boa, nós vamos lançar alguma semente. E muitas delas nós não queremos os frutos, mas nós vamos ter que colher. Então muitas vezes você não está plantando a vitória, a fé, o equilíbrio, a maturidade, a sabedoria. Você está plantando o desequilíbrio, está plantando orgulho, vitimismo, você está lançando. Lança mais raiva, lança mais desequilíbrio, lança mais incredulidade. A gente vai colher isso. Vamos ter colheitas que nós não queremos os frutos, mas é inevitável. Porque a lei mais universal que existe é a lei da semeadura. O ímpio planta, o justo planta e ambos vão colher. Então, pega as chaves da sua vida. Analisa aí o que você tem feito que desagrada a Deus. O que você tem feito que você está estagnado no mesmo lugar, no mesmo pensamento, no mesmo... Às vezes você vai na igreja, mas a palavra não mexe com você, você sai igual, entra igual, não muda nada. Não, a gente tem que se policiar. Quantas pessoas estão aí simplesmente cumprindo com o protocolo, um ativismo. Ah, eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. Não mudou nada. Não muda como pessoa, não muda como pai, como marido, não muda como profissional, não muda como cidadão. Continua agindo como bem entende. Não age conforme um homem de Deus deve agir, como a mulher de Deus deve agir. Não age conforme o Senhor espera que nós venhamos a agir. Então, cuidado. Muitas vezes a gente está aí se enganando. Ah, eu faço isso, faço aquilo. Ah, eu não roubo, eu não mato, eu não me prostituo. Ok, mas tem muitas outras raposinhas que podem estar aí destruindo a sua vinha. O que é a vinha? É a alegria. A alegria de viver, a alegria de ter vitórias, de ter uma vida abençoada, de ter uma família unida, de ter uma vida espiritual, uma saúde abençoadas. Quantas coisas aí que podem estar roubando a sua alegria. Por quê? Porque você entregou as chaves para o diabo, para pessoas, para sentimentos, para o mundo. Então, vamos nos despertar. Vamos abrir a nossa mente e ver se nós é que temos o controle, essa chave da nossa vida, ou se temos entregue para outras pessoas, para outras situações. Amém? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença, meu Pai. E eu peço esse despertamento para cada um, meu Deus, que está nos acompanhando. Cada um, meu Deus, que tem assistido, que tem querido, meu Deus, aprender mais, fazer algo diferente. Abençoa o nosso povo, meu Deus, desperta. Cada um que está sonolento, está distraído, está dormindo na fé, meu Deus, que desperte, meu Deus. Senhor, desperte essas pessoas para que não estejam aí simplesmente se enganando, meu Deus. Há passos largos para o inferno, sem vitórias, sem bênçãos na vida, porque muitas vezes estão simplesmente com uma casca. Não tem espírito, não tem conteúdo do Senhor, não tem algo que te agrada, algo que provém do alto. Então, abençoa o nosso povo, meu Deus, desperta os distraídos, para que venhamos a nos posicionar, meu Deus, nos reposicionar no caminho certo. Então, nos ajuda, Pai. Abençoa o nosso povo, abençoa as famílias, os casais, abençoa a saúde, o trabalho de cada um, para que tenhamos aqui um povo que realmente tenha as chaves da vida, meu Deus, nas suas mãos. Que não entregue para ninguém, meu Deus, que não seja conduzido por nada, somente pelo Senhor, em nome de Jesus. Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém, amém e amém, graças a Deus. Que você saia nessa fé, nesse espírito, a fazer deste dia um dia diferente, com escolhas diferentes, com hábitos diferentes, com definições, em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus. E se o Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã. E se o Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã.